Música Quando você abrir os olhos, você vai olhar pra mim e eu sou o Gil E você vai estar muito animado, você vai querer um autógrafo meu, vai querer me abraçar, vai ser o momento mais feliz da sua vida Quando você abrir os olhos, eu sou o Gil 1, 2, 3, 3, 4 olhos E aí mano, beleza? Nossa Cara, deixa eu ver que eu jogo mesmo, que eu esqueci Corinthians, cara, até o Gil, zagueiro Ah tá, agora eu tava pensando que era outro Gil, mano, beleza Beleza Isso que é corintiano, hein Olha ali, ó Eu vou dar uma camisa Tem uma coisa, tem uma coisa, quer ver, ó Ó Quando eu estralar os dedos, isso aqui é a minha camisa, tá autografada, ó Olha a minha camisa aqui, pode pegar a minha camisa? Tá autografada, tá mano? Obrigado, cara Imagina, cara Ó, tá vendo ali o vídeo, olha, ó Ninguém vai acreditar que você me viu Ninguém vai acreditar O vídeo lá no meu canal? Pode por cima Pessoal, se você gostou do vídeo aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal Vou tirar o colega aqui do transe